Bom dia, hoje é sábado, meio-dia, tô indo no centro, vou comprar alguma coisa para comer, ainda não almocei, tomei café bem cedo, mas ainda não consegui almoçar, vou aproveitar para comer, hoje tá um tempo, agora tá um tempo que eu gosto bastante, tá frio, mas tá um sol bem agradável, então vou aproveitar que não tá um dia comum de Inglaterra, de tempo nublado, então vou aproveitar para fazer um passeio, talvez conhecer alguns museus que tem aqui na cidade que eu ainda não tive a oportunidade de visitar, vou aproveitar hoje. Tchau, tchau. 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 Agora estou indo para casa, está muito frio, está ventando muito, tá 8 graus com a sensação de 4, minha mão está congelando e eu não vejo a hora de chegar em casa, vejo vocês daqui a pouco. Vamos lá. Tchau. Tchau.